Vida eles da minha e eu da deles. Então, pra vocês agora, Vânia Bastos. É de manhã, vem o sol, faz o fim da chuva que ontem caiu. Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz, esta canção. É de manhã, vem o sol, faz o fim da chuva que ontem caiu. Ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar. Ao vento alegre que me traz, esta canção. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí. Sem pensar no que foi 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 que foi. Pois a nossa mãe já me fez esquecer. Me deu bom, vamos sair pra ver o sol. Quero que você me dê a mão. Vem me dê a mão. Vamos sair por aí. Vem pensar no que foi 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 que foi. Pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me deu bom, vamos sair pra ver o sol. O sol O sol O sol É difícil, viu?